Diretamente da foto Mantém Feça um braço Nem vou ter um bocado da vida mais nobre do seu aluno Ai que horror O que é que é que é que é um procato? Um procato não faz Vamos nos ir embora que este é um móvido Vai porque está falando isso Você mostra o que? Você mostra o que? Você mostra o que? Você mostra o que?